É isso mesmo! A monetização do short está finalmente chegando entre nós e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre como vai funcionar e vou aproveitar pra trazer alguns acidentes gerais sobre a monetização do YouTube como um todo. Bora comigo? Oi gente, eu sou a Pathy e bem-vindos de volta ao meu canal! A gente esperou muito por esse momento, né? Pois bem, se você é um creator que cria vídeos curtos e tá querendo monetizar o seu canal aqui no YouTube, agora é a hora. Mas mesmo que você não posta shorts ou não tenha pretensão de postar shorts, fica muito atento a esse vídeo porque eu tô prestes a dar alguns recados importantíssimos e explicar coisas que estão prestes a mudar no programa de parcerias do YouTube como um todo. Então esse vídeo serve tanto pra quem quer monetizar com shorts, com vídeos longos, quanto pra quem já é monetizado também. Sem mais delongas, a partir de agora, canais que postam shorts e são elegíveis pro programa de parceria do YouTube, que é a monetização, já vão começar a poder se inscrever no programa de parcerias. Pra que o seu canal seja elegível pro programa de parcerias do YouTube, ele precisa cumprir alguns pré-requisitos básicos. Esses pré-requisitos são 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição públicas e válidas no período dos últimos 12 meses em vídeos longos, que é um requisito que já existia antes da monetização dos shorts entrar pro programa de parceria. E não mudou, continua valendo. Então se você quer monetizar o seu canal a partir de vídeos longos, sem postar shorts, você ainda pode. Ou então, pra que você se torne elegível pra se inscrever pro programa de parcerias, você precisa conquistar 1.000 inscritos e 10 milhões de visualizações em shorts nos últimos 90 dias. Caso você queira monetizar o seu canal agora, a partir desse requisito de ter 10 milhões de visualizações nos últimos 90 dias, você vai pegar o seu calendário, colocar o dedo no dia de hoje e contar 90 dias pra trás ali do dia de hoje. Quando você chegar lá, o que que isso vai significar? Vai significar que desse dia que você chegou ali, quando você contou 90 pra trás até hoje, Essa é a janela que o YouTube vai olhar pra ver quantas visualizações você teve nesse período, pra ver se você teve as 10 milhões de visualizações nesse período. Se você quiser, você consegue filtrar esse período nas estatísticas do seu YouTube Studio, que aí o YouTube te conta certinho ali quantas visualizações você teve nessa janela. Por que que o YouTube faz isso de olhar quantas visualizações você teve nos últimos 90 dias? Por dois motivos. O primeiro é pra ver se o seu canal tá ativo, ou seja, se você tem postado vídeos recentemente no seu canal, aí nos últimos meses, nos últimos 90 dias. E o segundo é pra entender se você consegue acumular uma quantidade considerável de visualizações que vai conseguir te gerar uma receita significativa ali todo mês, caso você seja aprovado pro programa de parcerias. Porque de nada adianta você ter o seu canal monetizado se você não consegue gerar receita todo mês, certo? É por isso que o requisito é 10 milhões de visualizações. Esse número, 10 milhões, não é um número à toa. Essa é a régua de visualizações. Que o YouTube entende que se você tiver nos últimos 90 dias ali nos shorts, você vai conseguir, provavelmente, depois que você for monetizado, gerar uma receitinha bacana ali mês após mês. Agora presta atenção. Se o seu canal já está elegível pra se inscrever pro programa de parcerias do YouTube, você já pode fazer isso a partir de agora. E caso o seu canal seja aprovado, você já vai conseguir começar a gerar receita com as visualizações que você tiver nos seus shorts a partir do dia 1º de fevereiro de 2023. Pra você que já tem o seu canal monetizado, você também já vai começar a conseguir monetizar as visualizações que você tiver nos shorts a partir do dia 1º de fevereiro. Mesmo que você não tenha atingido esse requisito aí de 10 milhões de visualizações em shorts nos últimos 90 dias. Porque a partir de agora, o programa de parcerias do YouTube se torna uma coisa só. Então, independente se você se inscreveu na monetização do YouTube ou pelo requisito de 1.000 inscritos e 4.000 horas em vídeos longos ou pelo requisito de 1.000 inscritos e 10 milhões de visualizações em shorts nos últimos 90 dias. Uma vez aceito no programa e tendo o seu canal monetizado, você vai conseguir monetizar o seu canal ou postando shorts ou postando vídeos longos. Porém, atenção pra alguns avisos importantíssimos neste momento do vídeo. Como o programa de parcerias do YouTube tá mudando agora, os termos básicos dele foram atualizados. O que significa que todos os canais monetizados vão precisar aceitar esses novos termos. Caso você esteja se inscrevendo pro programa de parcerias agora, você já vai precisar aceitar esses termos logo ali na sua entrada do programa. Mas caso o seu canal já seja monetizado, você também vai precisar aceitar esses novos termos básicos do programa pra que você continue com o seu canal monetizado. E você vai precisar fazer isso até o dia 10 de julho de 2023. Ou seja, você vai ter seis meses pra aceitar esse termo básico novo aí que o YouTube criou depois de todas essas atualizações do programa de parcerias do YouTube. O que que acontece se você não aceitar esse termo até o dia 10 de julho? O seu canal vai ser automaticamente removido do programa de parcerias do YouTube. E depois que isso acontecer, você vai precisar esperar 30 dias pra poder se inscrever de novo no programa de parcerias, caso você ainda seja elegível ali, com todos os requisitos necessários pra poder se inscrever pro programa. Então bora não marcar a bobeira, hein, galera? Presta atenção nessa data aí. Se você já é monetizado, você provavelmente recebeu esse e-mail que tá aqui na tela agora, que nada mais é do que o YouTube contando que, a partir de agora, os shorts também vão passar a ser monetizados dentro do programa de parcerias e explicando que, em breve, você vai receber uma notificação no seu YouTube estúdio pra te falar que você vai precisar aceitar os novos termos básicos do programa. Meu conselho é, assim que você receber essa notificação no seu YouTube estúdio, já clica nela e já aceita esses termos super rapidinho ali pra garantir que o seu canal vai continuar sendo monetizado e que vai dar tudo certinho com ele assim, sabe? Não marca bobeira, não deixa pra depois, porque pode ser que depois você se esqueça e aí não vai falar que eu não avisei, hein? No caso, esses termos nada mais são do que o YouTube explicando como que ele paga os creators, quais que são as políticas de monetização e todas as cláusulas de suspensão do programa. E aí, além dessa atualização dos termos básicos do programa de parcerias, o YouTube também criou e dividiu as possibilidades de monetização dos canais aqui do YouTube em três diferentes blocos. Porque agora, quando a gente olha pro programa de parcerias, existem várias possibilidades de monetização de um canal. Você pode monetizar o seu canal do YouTube a partir de vídeos longos, a partir de shorts ou a partir de financiamento por fãs, que engloba o clube dos canais, o superchat, o superstickers e o valeu demais. Então, o que é que o YouTube fez? Considerando isso, ele foi lá e criou três termos diferentes pra contemplar cada uma dessas possibilidades de monetização aqui no YouTube. O módulo de monetização da página inicial, o módulo de monetização dos shorts e o adendo de produto comercial. Por que que o YouTube dividiu os termos nesses três blocos? Pra dar flexibilidade e poder de escolha pras pessoas que estão entrando pra monetização do YouTube. Porque já que agora existem diferentes maneiras de a gente monetizar um canal, pode ser que uma pessoa não queira usar todas essas possibilidades de monetização. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero me inscrever pra monetização do YouTube só pra eu monetizar o meu canal com shorts. Tudo que eu vou precisar fazer é aceitar os termos básicos do programa mais esse módulo de monetização dos shorts. Vamos supor que eu quero monetizar só vídeos longos. Eu vou precisar aceitar os termos básicos do programa mais o módulo de monetização da página inicial. E assim por diante, você escolhe. No meu caso, como eu crio vídeos longos, como eu crio shorts e como eu tenho o clube de canais ativado, eu vou aceitar os termos básicos e mais os três blocos. O módulo de monetização da página inicial, o módulo de monetização dos shorts e o adendo de produto comercial. Ficou claro isso pra vocês? E agora você pode estar se perguntando. Agora que os shorts entraram pro programa de parcerias do YouTube, o que que vai acontecer com o fundo de shorts? Caso você não saiba, o fundo de shorts foi um fundo de 100 milhões de dólares que o YouTube disponibilizou pra pagar e recompensar os criadores de conteúdo que estavam postando shorts aqui no YouTube, tendo bastante visualização, enquanto ele ainda não conseguia estruturar um programa de monetização pra essas visualizações de shorts que fizesse sentido. Porque como a gente tá vendo, em tudo que eu tô falando nesse vídeo, a monetização dos shorts vai ser um pouquinho diferente da monetização dos vídeos longos. Então o YouTube precisava estruturar um novo programa e enquanto ele não fazia isso, o fundo de shorts tava acontecendo pra recompensar os criadores de conteúdo que estavam tendo essas visualizações em shorts. Com a monetização dos shorts entrando pro programa de parcerias do YouTube a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, essa data também vai significar o fim do fundo de shorts. Então o mês de fevereiro vai ser o último mês que os criadores de conteúdo que são elegíveis pro fundo de shorts vão receber o fundo de shorts. A partir do dia 1º de fevereiro, todos os canais que forem aprovados pra monetização do YouTube vão passar a gerar receita com as visualizações dos shorts pelo programa de parcerias do YouTube e não vai ter mais fundo de shorts. E pra amarrar esse vídeo bonitinho ali, eu separei algumas perguntas que eu tô imaginando que vocês podem estar se fazendo neste momento do vídeo pra que esse vídeo gere o menor número de dúvidas possível. Mas é claro que se você sair desse vídeo tendo alguma dúvida sobre esse assunto ainda, você pode deixar aqui nos comentários pra mim que eu conseguindo responder a pergunta, eu respondo. Combinado? Então vamos lá. Primeira pergunta. Mas afinal, como que vai funcionar essa monetização dos shorts? É o seguinte. Os anúncios que rodam ali no feed dos shorts entre uns shorts e outros estão ali porque os anunciantes estão pagando o YouTube por aquele espaço. O que o YouTube vai fazer? Todo mês o YouTube vai pegar todo o dinheiro que ele recebeu dos anunciantes e vai usar esse dinheiro para pagar os criadores de conteúdo que estão criando shorts e tendo visualizações e cobrir os custos de direitos autorais das músicas que estão sendo utilizadas para criar shorts. Da quantia destinada pros criadores de conteúdo, os creators vão ficar com 45% independente se está usando música com direitos autorais nos shorts ou não. E o YouTube fica com 55%. Então, basicamente, todo mês o YouTube vai olhar ali para todas as visualizações que você teve nos seus shorts e você vai receber uma quantia de acordo com o número de visualizações que você teve todo mês. A gente vai conseguir ver as estatísticas da nossa monetização dos shorts? Sim! Da mesma maneira que a gente consegue ver todos os números e gráficos ali da nossa monetização de vídeos longos, ali na aba de receita do YouTube Studio, aquela aba também vai ganhar novos quadradinhos referentes à monetização dos shorts, caso o seu canal seja monetizado e você esteja postando shorts que sejam monetizados também. E as visualizações que você teve nos seus shorts antes de ser aprovado para o programa de parcerias e ativar a monetização dos seus shorts, você vai receber por elas? Não! A não ser que você tenha recebido por elas a partir do fundo de shorts. Uma vez aprovado para o programa de parcerias do YouTube e aceitando todos os termos necessários, ou seja, o termo básico, mais o módulo de monetização dos YouTube shorts, no caso da monetização dos shorts, você vai começar a receber pelas visualizações que os seus shorts tiverem a partir do dia 1º de fevereiro de 2023. Fui aprovado para o programa de parcerias do YouTube, aceitei todos os termos bonitinho e ainda não estou recebendo pelas visualizações que eu estou tendo nos meus shorts. O que está acontecendo? Você não vai começar a receber antes do dia 1º de fevereiro. Então, mesmo que o seu canal já seja aprovado para o programa de parcerias, você aceite todos os termos, ou até que o seu canal já seja monetizado e você já tenha aceitado os termos, você só vai conseguir começar a monetizar as visualizações que os seus shorts estiverem tendo a partir do dia 1º de fevereiro de 2023. E é isso, gente! Eu sei que é muita informação nova, é muita novidade. Quando vem coisa nova, assim, dá um friozinho na barriga mesmo, né? Porque a gente não tem nem ideia de como que vai ser. Eu, por exemplo, não faço nem ideia, assim, de quanto que eu vou ganhar pelas visualizações dos meus shorts por mês, qual que vai ser meu RPM e tudo mais, porque sim, os shorts também terão RPM, mas aí depois eu gravo vídeo falando sobre isso. Então, se você tá ansioso, saiba que eu também tô. Vamos segurar um na mão do outro. Eu tô muito animada pra chegar o dia 1º de fevereiro aí, pra aceitar logo esses termos básicos novos aí do programa de monetização e ficar tudo certinho com o meu canal, pra gente ver na prática o que é que vai acontecer. E é claro que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra já se inscrever e deixa o like nesse vídeo, caso ele tenha te ajudado. Se você ficou com qualquer dúvida, eu espero que eu consiga te ajudar nos comentários. Então, deixa aqui a sua pergunta no comentário, que se eu conseguir te ajudar, pode ter certeza que eu vou tentar, né, dar o meu melhor. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. Bora decolar esse foguete com a monetização dos shorts? Tchau! Tchau!